Primeiro, o ministro Tauro Matanruac lidera a reunião extraordinária do Conselho Interministerial para a Proteção Civil no Existão de Desastres Naturais e de Há-la Avaliação do Governo em medidas. Néber responde a uma vítima inundação de desastres naturais de Nancôto, notinha Ndani. Reunião extraordinária do governo Tauro Matanruac no Conselho Interministerial para a Proteção Civil no Existão de Desastres Naturais e de Há-la Avaliação do Encontro do Palácio do Governo de Lí, segunda-feira, semana-ném. O presidente e o conselho do ministro Fidelis Manoley de Magalhães, e que a fulano tem um rotina de regiões boçanou no Ressalcia, família Bessica, região tolou, neve afetado com os incêndios, e que o município Ainaro, Aileu, Bobonaro, Armerano, Likisá, retou uma boa emergência no material de construção com o total oçanular americano, região Atoxia, turnuloracentolo, ponto Atoxualonem. O posto e o impacto dos desastres naturais, na BMAK, acontece e é fulano Hirak, antes de não. Nesta noite, o Hirak acompanha e há desastres naturais, na BMA, acontece, queda, possível no outubro de Nancôto, no dia 13 de março, hoje há inundação, no dia fulano Maio Mons, e há desastres naturais, na BMA, acontece e é a costa sul. O que é objetivo ser o União de Ohim, mas, na tua alô, na tua alô avaliação, na medida de sota o governo de Tijuana, pode responder, na BMA, vítima inundação, a nível ser o Nenian, reba apoio familiar a Sira, Sira Nenian, relafa, na BMA, retan estrada, durante o período de sota o União de Ohim, que é o Nenian, que é o Nenian, para errar novas necessidades básicas, e a coordenação com esse Ministério, administração estatal, Nenian, e a parte segunda, reba apoio familiar a sota o União de Ohim, avaliação, avaliação, uma informação, com o Nenian, esforço, o governo Nenian, a toda a dia fala, e a infraestrutura Sira Nenian, que é estrada durante o período de sota o União de Ohim, e também desastres naturais, de que acontecem. E a, e a, por um outubro, 2019, e a família Bessic, região Tolo, 3 mil, e a, 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 e tem t科 que, e a, e a folks in Snyman, a, e a, e a, e a, e a, e a, e, e a, O ataque à população, ou seja, na BMH, que saem vítimas, retam apoio com um mandante total de 933 mil dólares americanos. Na BMH, basicamente, 934 mil dólares americanos. Na BMH, e na atuação do governo, fomos apoio a IHAN, no material Cira, na OSA IHAN, para a construção do material Roribel-Haria Falcedeniano. IHERENIONE, vice-primeira-ministra no Ministro de Solidariedade Social e Inclusão, Armando Berta dos Santos, nos apresenta apoio a dados do Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, a coordenação do Ministério Cira Celo, com a agência Cira, onde for resposta à vítima de desastres naturais. Além de ministro de Obras Públicas, Salvador Soares dos Respiras, nos apresenta dados com a nova obra Cira Nibemacalo-Oná, nos forços Cira Nibemacalo-Oná, remonta com o Ministério Cira Celo. Na Azenda Oná, se irradia a fala de infraestrutura, gira que Nibemaceta, nos estragos. Também, Pacto Rússia, inundação, Nibemaconteci e Relorossanolo-Rassentou, Fulamayo-Iriadele. Iriadele, em reunião de Mós, Cef e do Governo, congratulou o esforço roto do Ministério Cira Celo, onde for apoio a cidadão Cira Nibemacalo-Oná, com os desastres naturais, nos forços de medidas, a dia a fala de infraestrutura, Cira. Reportagem TVE. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL